A cambagem da suspensão é uma das características da geometria de direção e é o ângulo que define a perpendicularidade da roda em relação ao piso, que não é, como pensam, de exatamente 90 graus. Por que se discute se deve-se ou não regular a cambagem? É porque no passado a cambagem era regulável. Hoje, com as novas técnicas de suspensão, se ela está fora do padrão é porque tem algum componente da suspensão avariado ou empenado e ele deve ser substituído. Porém, alguns mecânicos, para agradar, entre aspas, o cliente, sugerem economizar no reparo e dar um jeitinho, que não é recomendável, pois aplica-se o equipamento que tem o apelido de ciborgue, para fazer, na marra, a cambagem voltar para o ângulo original.